Outro dia, para minha surpresa, participei de uma roda, não como debatedor, porque do assunto não entendo quase nada, em que se discutia calorosamente qual era a torcida mais chata do Brasil. Pode? As alegações ficaram entre o hilariante e o impublicável. É possível que o ouvinte fique curioso, já que se tratava de um grupo até expressivo quem ganhou esse ranking às avessas. Pois bem, vilanovenses e esmeraldinos, torcedores locais, estiveram bem cotados. Mas nessa específica roda, em que todos tinham argumentos convincentes, ficou um empate entre famenguistas e corintianos. Olho no olho, mas será mesmo que um dos dois merece o título de torcida mais cri-cri? Não acredito, pois tem gente que jura que torcedores do Rubra ganham fácil. No arremate, é o seguinte, chatos são todos os fanáticos. Fanatismo não pega bem em lugar nenhum.